Hoje, 15 de outubro, é um dia muito especial. Dia de reconhecer o valor daqueles que dedicaram e dedicam a sua vida ao ato de ensinar. Respeito ao professor é um valor que aprendi na minha casa. Meu pai foi professor, e eu também, e me orgulho muito disso. Quero dar o meu abraço aos professores e professoras neste dia e saudar todos os educadores do nosso Rio Grande.